Cheguei ao fundo da estrada Duas léguas de nada Não sei que força Me mantém É tão cinzenta a Alemanha E a saudade da manhã E o verão nunca mais vem Quero ir para casa Embarcar num golpe de asa Pisar a terra em brasa Que a noite já vem Quero voltar Deixei o meu amor Para trás Faz tanto frio em Paris Sou já memória e raiz Ninguém sabe Ninguém sabe Quero voltar Quero voltar Aplausos 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 Aplausos